E aí, Bilo? Vai ao Rock in Rio, cara? Claro que vou, Lázaro. Beleza. E aí, Tônio? Estaremos lá, meu amigo. Cidade Negra no Rock in Rio, junto de M. Cisa e Martinho da Vila. Impedível. Só que é o seguinte, antes disso, no dia 25, a gente vai bater um super papo com vocês no www.orkut.com.br barra ao vivo. Ou seja, a gente vai estar no Orkut trocando uma ideia com vocês. Mandem todas as perguntas para esse endereço que a gente falou antecipadamente. Mas quando chegar lá, a gente tem aquela bateria enorme de perguntas que vão ser todas respondidas. E também a gente vai contar novidades sobre o Cidade Negra Além da apresentação que a gente vai fazer no Rock in Rio. Mas, amor, galera, nós somos o Cidade Negra! A gente espera vocês, hein?